Após a própria Crytek fazer um grande teaser, Crysis Remastered foi anunciado e a gente tem todos os detalhes aqui pra vocês. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face. Curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E pra não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou o Ariel, a Lepi Tecos. A gente até gravou um vídeo, mas esse vídeo não pôde ir pro ar porque o anúncio aconteceu. Sim, aqui é a Lepi Cry. Olha só, momento oportuno porque nós gravamos mesmo esse vídeo falando sobre a possível chegada de um novo Crysis ou um Crysis Remastered. E foi o que aconteceu, né? Foi anunciado hoje o Crysis Remastered. Então a gente substituiu, né? O vídeo estava pronto pra sair. Aí chegou a nova informação, a gente já contava com isso porque tava vindo todo dia, né? Uma novidade sobre a franquia. No perfil oficial até, né? Que tava 3 anos morto do Crysis. 3 anos morto no perfil do Twitter. A gente via até o movimento dele há 3 anos e agora, cara, tipo, ainda é muito valiosa a marca. Ainda tem muita gente interessada em Crysis. E agora, faz 10 minutos que a Crytech divulgou oficialmente o teaser de Crysis Remastered. A gente vai assistir ele com vocês aqui e logo em seguida comentar as grandes mudanças que o jogo vai ter. A gente vai assistir ele com vocês aqui. Vocês acabaram de ver aqui um teaser muito rápido, né? Por isso que é um teaser de como pode ser aí o Crysis Remastered. Já com visual aí, já podemos até entender que pode ser do jogo final. Lembrando que o Crysis original é de 2007. Mesmo sendo de 2007, o jogo é muito bonito até pros padrões de hoje. Eles vão fazer algumas mudanças até pra adequar o jogo dentro da CryEngine. Que na época já existia, mas era a primeira versão. Porque o time do Crysis, que é a Crytech, eles antes eram desenvolvedores do Far Cry. O Far Cry foi o primeiro, foi totalmente desenvolvido pela Crytech enquanto eles eram uma parte da Ubi. Cry não pode faltar no nome, né? Cry não pode, exatamente. Eu acho que eles aproveitaram o nome justamente pra poder pegar o bonde, né? E eu lembro que na época, quando o Crysis saiu, todo mundo dizia que seria o verdadeiro Far Cry e tudo mais. Aí o Far Cry foi pra um canto diferente. E o Crytech, o Crysis, acabou se tornando meio que o Far Cry inicial, o primeiro, seria se tivesse uma sequência, né? Então eles vão adequar o que era o Crysis pra essa nova engine da CryEngine. E o que vocês vão ver até passando aqui enquanto a gente comenta, mais ou menos, o que ela pode fazer, né? Sim, com certeza. Então a gente vai trazer aqui uma fala, uma declaração, que eu acho que é muito interessante pra galera que tá meio ligada e tá curtindo essa ideia do Crysis Remaster, né? Ele diz assim... Crysis Remaster apresenta novas funcionalidades gráficas, texturas de alta qualidade e o hardware CryEngine nativo, juntamente com solução Ray Tracing, API agnóstica para PC, Playstation, Xbox e pela primeira vez, Nintendo Switch. Foi uma surpresa pra você, Ariel, o anúncio para o Nintendo Switch? Olha, pra mim é uma surpresa sim, embora o Switch esteja fazendo milagre com jogos de hoje em dia, né? O jogo é de 2007, porém ele sendo refeito dentro da... ou convertido dentro da CryEngine, que vocês estão vendo agora que ela consegue fazer um visual muito legal, pesa menos. O grande problema da CryEngine quando ela nasceu é que ela era muito pesada, ela era pra poucos. Agora a CryEngine ela tá rodando bem aí em vários tipos de equipamentos, inclusive eles têm outros jogos rodando nela como Hunt Showdown, que vocês acabaram vendo passando aí agora há pouco. Eles têm um jogo também de tiro meio Call of Duty, meio CS, que eu acho que é Warframe, Warface, o nome do game, que ele também é mais leve, mas é muito bonito. Então o Switch, que roda Doom, deve ter como rodar um Crysis de 2007 com um visual refeito dentro da CryEngine. E o Switch merece, viu, cara? O Switch tá cada dia a mais com jogos multiplataforma chegando pra ele, né, Lê? Eu, particularmente, gostei muito dessa informação, não do Switch apenas, né, mas do fato de existir um Crysis Remastered, porque eu não joguei na época, né, eu não tinha... Sim, isso vai ser uma oportunidade de muita gente. Sim, eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu via o mundo se movimentando e principalmente você, que a gente tava bem próximo ainda, né, mas você falando que era uma referência gráfica e tudo mais, e quando a gente era bem mais novo, as evoluções gráficas eram muito mais evidentes, né, e a Crytek, Crysis, enfim, deram um salto muito grande, né, então isso era um padrão, era uma referência pra ser buscada, né, e hoje vendo isso acontecer, o jogo, tô com muita vontade de jogar, inclusive, acho que vai ser bem interessante ter essa experiência. Eu tô até com vontade de revisitar o primeiro Crysis em live pra ver como ele roda hoje em questão visual e depois a gente poder comparar com a nova versão. Agora, vocês estão vendo ao fundo essa imagem, meio de uma floresta e tudo mais, esse é exatamente o cenário do Crysis, então a gente vai ver mais ou menos esse visual na nova versão, na remasterização. O jogo, eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Ele vai alcançar uma galera que não jogou Crysis, como a Deptex falou, e ao mesmo tempo vai setar de novo uma grande oportunidade da Crytek trazer a franquia de volta. Eu chutava que a ideia deles era continuar, né, mas pelo visto, eu acho que não é um remaster qualquer, eu acho que é um remaster meio como a Activision vem fazendo com o Crash, o Spyro, o Modern Warfare. É um remaster com cara de remake, ele não é somente uma versão que vai trazer de volta. É, um bom nome, um bom nome, remaster. E eles vão trazer o jogo muito mais bem feito do que seria um remaster, o remaster é pegar o mesmo jogo e converter para as plataformas atuais. É, claro que você precisa de uma otimização, você tem que melhorar as texturas, às vezes a remasterização é muito mais trabalhosa do que a gente imagina. Mas geralmente ela gira em torno de resolução, né, você pegando o Crysis que rodou no Play 3 no Xbox, ele devia estar rodando ali um 720p com muito esforço, agora ele tem que estar rodando a 4K. Mas a questão é que eles vão melhorar tudo, como você falou, textura e tudo mais, e detalhe que no PC eles vão trazer uma solução própria da Crytek para o Raytracing, ou seja, eles pegaram o Raytracing, que é uma parte de hardware, e vão desenvolver uma técnica para que ele possa passar, provavelmente, ou com mais qualidade ou com menos peso. Isso é muito importante ver porque a CryEngine, ela pode se tornar um padrão para muito jogo aí no futuro. Sim, com certeza. O Tech Trailer que você mandou da CryEngine, que eu dei uma olhada aqui, ele é realmente, ele é muito impressionante, cara. Você vê o comportamento dos materiais, né, o comportamento da física e a iluminação de uma maneira muito legal, assim, é um negócio bem poderoso. Então acho que vai ser uma grande ferramenta, podemos ouvir falar muito mais na CryEngine a partir de agora. Não tenho dúvida disso, cara. A Crytek, ela ficou um tempo escondida, entre aspas, até que daí então eles lançaram esse jogo que vocês estão vendo ao fundo, que embora vocês não estejam vendo o jogo em si, vocês estão vendo a Tech Demo dele, que é o Hunt Showdown, ele hoje é a melhor maneira de vocês poderem perceber o que é que a Crytek está querendo fazer. Primeiro, eles estão tentando pisar de volta no jogo single player. Segundo, eles estão pisando no mundo do multiplayer, que é o caso do Hunt Showdown, que é um jogaço, galera. Eu já fiz live desse jogo há bastante tempo, mas tem lá no nosso Facebook, vocês podem buscar, talvez até deixe algum dos links aqui. É um jogo divertidaço. E sim, todo o resto que eles fazem com o game, que vocês estão vendo agora, que eles mostram outros tipos de locais que a CryEngine pode trabalhar, pode fazer com que essa engine possa ser uma opção no futuro para muitos estúdios. E eu não duvido, cara, que eles vão fazer milagre com o Ray Tracing. O Ray Tracing vai ser um dos grandes pontos de virada da nova geração. Com certeza. Mas agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam do novo Cry... Do novo Crysis? Eu ia falar do novo Crytek. Novo Crysis, o que vocês acharam? Curtiram a ideia da remasterização? Preferiam uma sequência, de repente? Podemos ver aí. Deixei o seu recado sempre na paz dos nossos queridos apoiadores Silvio Leonardo, Gustavo Luiz Bentarra e Diego Champoski. E você que está aí, um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. E nos diga aí, qual é a tua plataforma onde você vai jogar o novo Crysis Remastered? Valeu! Valeu!